Agora, o pessoal aqui está mandando pergunta, o Vitor Gomes perguntando a sua expectativa para as ações da Minerva no segundo trimestre de 2021. Você acha que agora vai voar? Eu brinco para o pessoal que o Vaca não voa, então eu espero que eu continue não voando. Mas eu acho as ações baratas. Tenho a minha carteira pessoal, já me maricosei, porque eu tive várias vezes. Eu acho que todos os drivers de demanda continuam bastante presentes. A empresa tem conseguido, ao longo dos últimos semestres, fazer uma excelente administração de custos contrariando a expectativa de mercado de que as margens acabariam comprimidas por conta da alta da rouba do burro do Brasil. Eu acho que existe espaço para aumento de utilização de capacidade, que é o principal ponto, na minha opinião, que acaba ditando rentabilidade de operação. Continua gerando muito caixa. Eu realmente sinto bastante otimista e acho que os resultados do segundo trimestre têm tudo para ser bons. A única coisa que a gente precisa olhar com bastante atenção quando sair o resultado do segundo trimestre é que a avaliação do câmbio tem um impacto bastante significativo em Minerva no resultado financeiro por conta de toda a estrutura de rede da operação. Então, a dica é, olha se receita e me dá lucro, mas olha principalmente para a geração de caixa. Porque, principalmente, o lucro pode ser muito distorcido tanto para cima quanto para baixo, dependendo do trimestre, por conta das variações cambiais sobre o resultado, sobre aquilo que faz isso. Mas eu fico bastante tranquilo com Minerva, tenho na minha carteira pessoal bastante, gosto bastante.